Bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu encaminho aqui, expediente desse Poder Legislativo, o excelentíssimo senhor Eduardo Correia Rida e o governador do estado do Mato Grosso do Sul, com cobre o excelentíssimo senhor Hélio Pilufo, secretário-estador de Infraestrutura e Logística, CELOG, para que sejam viabilizadas a construção de uma ponte de concreto armado na MS-435, ponte sobre o rio Coxim, que liga o distrito de Areado e na ponte na MS-142, no córrego Santo Antônio, em São Gabriel do Oeste. Essas pontes em questão têm experimentado um aumento significativo no tráfico de veículos de carga nos últimos anos. Esta situação tem sobrecarregado a ponte existente, que já não consegue acomodar com segurança e eficiência à passagem desses veículos. Isso não só representa um risco para a segurança dos motoristas, mas também causa desgaste prematuro na infraestrutura da ponte, tornando-a propensa a danos e, consequentemente, aumentando os custos de manutenção. E, além disso, a estreiteza da ponte dificulta a passagem de veículos grandes. Com a minha tia, o senhor Eduardo Corriarido, governador do Estado do Mato Grosso do Sul, com o cobre ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo, secretário estadual de infraestrutura do Rio de Janeiro, CELOG, e ao excelentíssimo senhor Isaac Cardoso Bisneto, secretário de obras e infraestrutura de Terenos, solicitando que seja realizado o cascalhamento da estrada que dá acesso ao distrito de Campo Verde, Terenos. Essa proposta visa atender a solicitação encaminhada ao nosso gabinete parlamentar pelo senhor Everaldo Garcia, em nome dos moradores do distrito de Campo Verde, para solicitar a entrega de cascalho a fim de melhorar o acesso à estrada local. Estão enfrentando sérios problemas com a condição precária da estrada, especialmente após as últimas chuvas, que causaram danos significativos ao leito da estrada. Isso tem dificultado o tráfego de veículos, o transporte de mercadorias e o acesso aos serviços essenciais. É só, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.